Música Ela não é definitivamente nada, ela vem sendo no tempo, pouco a pouco. É a formação, a arquitetura, é um conceito que se forma com a experiência do homem no planeta, no sentido de construir o seu habitat, porque a própria natureza em si não é. A natureza agride, seja com chuva, com fogo, com topografias inadequadas, e o homem, pouco a pouco, percebeu que tinha condições, enquanto homus habilis, de ir melhorando a condição do seu modo de viver nesse planeta. Seja desde o tempo que se abrigou simplesmente numa caverna, até tudo que nós sabemos sobre essa história. Portanto, a arquitetura é um processo histórico lento e demorado, infinitamente inacabado sempre, e que hoje se defronta com a questão da construção da cidade contemporânea, que com tudo que já está aí feito, em todas elas, ainda é algo que tem que se transformar continuamente. Música Qual é o papel que você imagina que devia ser? Porque antes de qualquer questão ligada diretamente a uma visão imediatista, de um cotidiano, digamos, burguês, não é uma profissão liberal para prestar serviço para ninguém, apesar de poder ser absolutamente exercida a sabedoria da arquitetura, como uma profissão liberal. Mas não é o seu objetivo fundamental. Seria uma forma especulativa de peculiar conhecimento à arquitetura. Peculiar porque, a rigor, tem que se envolver com todas as questões que você podia imaginar enquanto questões que envolvem o gênero humano. Desejos, volição futura, perspectiva para diante, a consequência do que estamos fazendo em relação àqueles que ainda haverão de vir. Portanto, questões linguísticas, filosóficas e, sem dúvida, materiais de construção, etc, etc. Portanto, como é impossível um homem ser sábio em tudo isso, você tinha que imaginar que o foco no que diz respeito ao que nós chamamos de arquitetura seria necessariamente a convocação de uma forma peculiar de conhecimento, peculiar ao homem, que exerce isso desde as primeiras manifestações de arrumar duas pedras ou fazer uma palhoça para se abrigar, etc, etc. Não é uma preocupação do meu escritório, isso é uma questão que nos atinge a todos. Por exemplo, essa entrevista que eu estou fazendo com você, eu imagino que eu nunca tenha falado para tanta gente, presumidamente, quantos podem ouvir uma entrevista como essa? Que inovações nós estamos falando? Entretanto, por outro lado, se você imaginar as questões mais fundamentalmente prementes da cidade contemporânea, por exemplo, tráfego, não exige para o enfrentamento e alternativa do desastre. Eu vejo que a importância, portanto, da escola de arquitetura, das faculdades de arquitetura, no âmbito das universidades, vai se tornar cada vez mais importante, mais forte, como solicitação de todas as outras formas do conhecimento para essa preocupação fundamental, a construção de um habitat do homem num mundo pacífico. Principalmente para nós, americanos, na medida que temos que fazer a contrafação com todo esse presumido saber europeu, etc, em relação à nossa experiência de um passado colonial, a que nunca se aplicou a excelência da técnica para resolver nenhum problema, ao contrário, foi sempre uma escolhação, assim como na África, etc, etc. Portanto, são momentos que estamos vivendo de grande expectativa e esperança, em nós mesmos, que vamos abrir os olhos para um futuro que não se trata de dizer que será brilhante ou não, para um futuro que desejamos, desejável, uma questão política. O problema da arquitetura não se monta a partir de escritórios. Hoje, com os recursos que estão aí, tem que haver um conselho pensante, decisões fundamentais. Você só pode fazer um escritório, digamos, em cada época, como todos os outros. O que caracteriza esse ou aquele é uma forma de pensar que se expresse com os recursos que se chamam recursos de um escritório, de um grupo que trabalha sobre uma certa orientação. se você percorrer como quem está interessado no futuro, um pouco do tempo passado, em episódios, você vai perguntar qual é a importância do telégrafo, qual é a importância do telefone, qual é a importância do rádio, qual é a importância dos satélites, das comunicações, etc. Você vai ver que o que nós chamamos de internet é um aproveitamento tecnológico de uma série de desvendamentos dos mistérios, segredos, até outro dia, da natureza, que já ultrapassamos isso. Amanhã aparece outra forma. Eu acho ótimo que você se comunique imediatamente. Entretanto, é preciso não ser ingênuo, como um selvagem que nunca tinha visto uma bússola ou mesmo um espelho para ficar usando a internet para comunicar aquilo que não está interessando a ninguém. É só mais um suspiro, um soluço de um tolo sozinho. Não sei o que te dizer. Ou melhor, não sei como dizer o que eu sei muito bem que eu queria dizer é que não se deve, porque é fácil, usar inadvertidamente. É verdade. O que eu vou dizer, porque eu não frequento muito a internet, não tenho atração para ficar o dia inteiro em cima daquilo, é que raramente deve aparecer qualquer coisa que se possa chamar efetivamente de novidades. O que mais aparece são curiosidades advindas de idiosincrasias de indivíduos que não tem mais o que fazer na vida do que ficar brincando com aquilo trancado num quarto. O que ele procurasse com os meios que eu não sei bem dizer, eu mesmo não sei quais seriam, mas talvez prestando muita atenção, o que ele imagina que possa ser o conhecimento da arquitetura para de fato se interessar por aquilo. porque há em tudo isso a escolha dos caminhos. Hoje em dia, justamente por essa enxurrada de informações, um pragmatismo muito grande na escolha das atividades que vai exercer. basta ver que o ensino torna-se uma mercadoria também. Você paga para estudar uma profissão. Isso leva a crer que é fácil imaginar uma degenerescência no ensino, etc, etc. Porque quem cobra vai fornecer um produto o mais conveniente possível. E geralmente quem paga esses cursos não são os próprios jovens, são os pais, então torna-se uma mercadoria condenada ao aviltamento e à decadência. Eu acho que uma das grandes questões da revolução que está no limiar do nosso dia de amanhã é justamente na área do ensino da formação de uma maneira geral. Principalmente dos bem pequenininhos desde da alfabetização que eu acho que estamos muito atrasados em relação ao desvendamento da notícia sobre as coisas e o objetivo das coisas. Eu acho que o arquiteto não devia se preocupar em gerenciar coisa nenhuma. Devia se preocupar em o que você pensa sobre a cidade contemporânea enquanto um espaço necessariamente inexistente até agora e que terá que ser construído se você é capaz de fazer isso ou raciocinar a respeito disso e dar alguma contribuição em relação a isso. Eu tenho a impressão que dizer logo a um arquiteto que de uma forma ou de outra saibamos ou não como realmente isso se realiza entretanto ele terá que navegar há um tempo só enquanto pessoa que pensa no universo da arte, ciência e técnica de um momento só. Portanto, é uma forma peculiar de conhecimento. Não é mais uma profissãozinha como outra qualquer nem tem muito a ver com gerência de escritório. Apesar de você ser eventualmente levado a ter que fazer isso como teria que fazer em qualquer atividade humana. um grupo terá que ter a sua gerência para evitar de qualquer modo o caos total. Ou cumprir algum projeto premeditado em grupo. O que você entende por gerência? Essa ideia de gerência me soa um pouco mal. Tem alguma coisa que ver com quem manda e quem obedece. Bem, o ensino tem importância não é para a arquitetura. Você podia dizer que a existência humana até agora chegada onde chegou enquanto tantas espécies foram extintas se deve a um conceito de ensino. Porque os filósofos aqui dizem eu estou endossando porque penso assim também aceito a ideia inclusive como belíssima de que a nossa existência se deve a concomitância da formação da consciência e da linguagem. E você adquire ou inicia-se na sua mente a formação de uma consciência sobre algo novo a primeira providência nota desde as origens. Foi avisar ao outro e assim se formou a possibilidade de transmitir ideias e conhecimentos em abstrato antes que estivesse vendo aquilo. Há um escritor famoso nosso latino-americano se não me engano Garcia Marques que dizia aqui as coisas são tão novas que ainda não tem nome precisa se apontar com o dedo. Portanto se inventar um som que nomeia uma coisa que você ainda não está vendo tudo isso foi feito pela angústia pela urgência do homem diante do que ele percebeu como absoluta necessidade de dizer e avisar ao outro imediatamente desde que surgisse alguma consciência. arquitetura enquanto resolve um problema imediato construir o abrigo que não havia e é urgente que se faça você também dar a esse abrigo enquanto terá que ter uma forma qualquer notícia sobre a imagem que tem de si mesmo isso seria o desejo e o abrigo enquanto abrigo em si seria a necessidade portanto é uma questão de caráter linguística de um discurso que significa enquanto entretanto aparentemente num certo momento inevitável nós só nos movemos numa situação de angústia existe a situação de angústia maligna como é que se diz perversa mas de um modo geral o homem só se move o que move o homem para qualquer ação na psicologia chama-se angústia e essa angústia você resolve com algo que parece tecnicamente que resolve o problema e ao mesmo tempo avisando ao outro que entretanto a necessidade de fazer isso é uma forma humana nova no universo e eu vou fazer assim azul para você ver que útil entretanto é bela ou seja o que for nessa direção nós fomos movidos por isso o que que se podia dizer como uma palavra que signifique mas que diabo é isso então se nós sabemos que vamos morrer ninguém consegue viver mais que 80, 90 100 anos e por que tanto entusiasmo o que também dizem os filósofos eu estimo muito é que se sabemos que vamos morrer entretanto sabemos também que não nascemos para morrer nascemos para continuar no sentido de gênero humano hoje nós podemos alimentar até certo ponto com serenidade a ideia de um eterno inacabamento da existência humana no universo não a minha particular portanto transmitir o conhecimento é uma questão fundamental mas e ah Legenda por Sônia Ruberti